O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal, oferecimento, varejão da construção, preço bom, grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. E Giga Farma, sua saúde é o que nos move. No Zoom TV Jornal de hoje, você confere que a meta de vacinação contra a gripe para idosos aqui em Nova Friburgo foi ultrapassada. Secretaria de Educação presta esclarecimentos a respeito de alegações feitas pela AFAP sobre falta de pagamento. E tem mais ação solidária chamando a atenção pela cidade. Quinta-feira, 16 de abril, está no ar o Zoom TV Jornal. Boa noite para você de casa. Comigo nesta quinta-feira, os repórteres Bárbara Figueiredo, Mariana Gomes e Pedro Sabino. A gente começa falando sobre os casos do novo coronavírus na cidade. Após a divulgação ontem do primeiro óbito, confirmado aqui no município pela Covid-19, o prefeito Renato Bravo se manifestou através de um vídeo. E é com muita tristeza que eu comunico o falecimento. Veio a óbito uma pessoa, infelizmente em Nova Friburgo, que é o primeiro caso, oficialmente reconhecido pelo laboratório com uma contraprova, como a gente sempre falou aqui. Então, é mais uma vez, eu quero reiterar a vocês que façamos o isolamento social, que façamos o trabalho de prevenção. O paciente era um senhor de 82 anos, morador do bairro Duas Pedras, com histórico de hipertensão. Nova Friburgo hoje possui 22 casos confirmados da doença até o momento e aguarda ainda a resposta para cinco óbitos suspeitos. E hoje também, a Unimed, aqui de Nova Friburgo, confirmou um óbito pela Covid-19. A gente entrou em contato com a prefeitura para saber se esse óbito é somado ao de ontem ou é referente ao mesmo caso, porém a gente ainda não obteve resposta até o fechamento dessa edição. Sem mais informações sobre esse caso, a Unimed anunciou que o laboratório particular contratado para realizar os exames por eles recebeu validação e agora não é mais necessária a confirmação, aguardar a resposta do Lassen para eles terem resultado. Segundo o número ainda do hospital, cinco exames deram positivos para a Covid-19, sendo que dois pacientes estão internados no local. 55 exames foram descartados e 12 ainda estão em andamento. Lembrando que a Unimed atende outras cidades, outros municípios vizinhos aqui em Nova Friburgo. Então, talvez, no caso, ele pode ser configurado como aqui de Friburgo ou até como de outra cidade. Então, a gente tem que sempre ficar alerta também aos boletins da prefeitura municipal. Falando agora do calendário nacional de vacinação, tem início hoje, segundo esse calendário, a segunda etapa de vacinação contra a gripe. Porém, aqui em Friburgo, a prefeitura ainda não divulgou data nem tudo mais, só divulgou hoje que a meta de imunização para idosos ultrapassou o que eles se esperavam. Pedro Sabino traz as informações. Bom, boa noite, Alice. Boa noite, meninas. Boa noite a todo mundo que está acompanhando isso no TV Jornal. É exatamente isso, Alice. Nessa primeira fase, que foi do dia 23 de março até o dia 14 de abril, foram imunizados 24.347 idosos, totalizando mais de 90% do que foi prevista. Dentro desse período, também foram vacinados 2.588 profissionais da área da saúde, sendo 58,64% da meta. A segunda fase ainda não tem data de vacinação prevista aqui no município. No nosso portal de notícias, você pode conferir com detalhes qual é o público-alvo que vai contemplar essa segunda e a terceira fase da vacinação e também os detalhes da faixa etária das pessoas que já foram imunizadas até o momento. Só acessar tvs1.com.br que você encontra todas essas informações. Volto com você, Alice. Obrigada pelas informações, Pedro. A gente fica na guarda das datas divulgadas pela prefeitura, que ainda não tem nada. Lembrando que a campanha de vacinação é prevista até maio e ainda tem um dia D que no início de tudo era programado para o dia 9 de maio. Então, mais uma coisa também para a gente ficar alerta e esperar. E um vídeo do presidente da FAP de Nova Friburgo tem chamado a atenção nas redes sociais devido a alegações feitas pelo presidente da instituição devido à falta de pagamento por parte da prefeitura. No início da tarde de hoje, a Secretaria de Educação se manifestou sobre o assunto e a Mariana traz mais detalhes. Boa noite a todos. Boa noite a todos que assistem o Zoom TV Jornal. No vídeo do Iomar Penza, presidente da FAP, ele relata sua indignação quanto à falta de pagamento da subvenção que vem da prefeitura. Na gravação, o Iomar diz que o auxílio já está em atraso há quatro meses e muitos funcionários estão sem salário, mas ainda assim continuam exercendo suas funções. Confira o vídeo. Bom dia a todos. Meu nome é Iomar Penza. Sou presidente da FAP, minha Associação Friburguense de Amigos e Pais do Educando. E eu vim aqui para mandar um recado para o prefeito Renato Bravo. Senhor prefeito, agora é hora de decepcionalizar. Não é hora de a gente chegar na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Educação e a gente se deparar com uma função de burocracias para podermos receber a nossa subvenção. Eu quero falar para o senhor, senhor prefeito Renato Bravo, que nós estamos com funcionários passando fome. Quero dizer para o senhor, senhor prefeito, que nós estamos na instituição trabalhando ainda, cuidando daquelas pessoas, dos pais dos alunos e dos alunos que estão psicologicamente afetados por essa pandemia e que nós precisamos receber para podermos pagar os salários dos funcionários que mesmo em casa, por telefone e visitando com todos os cuidados, estão cuidando dessas crianças, das mães, de todas essas famílias. Agora, na hora de botar em dia as subvenções, que já estão atrasadas desde janeiro e fevereiro, porque a pandemia começou depois, depois do carnaval. E nós estamos, vamos para quatro meses, sem receber a subvenção e com funcionários passando fome e tendo ainda que cuidar psicologicamente dessas famílias. Eu quero dizer, senhor prefeito, que quando essa pandemia passar, essas famílias vão estar psicologicamente abaladas. E sabe quem vai cuidar delas? É a FAP, é a PAI, é a PAC, é a Pestalose, é a Casa da Criança. Somos nós que vamos ter todo esse trabalho, tanto com amor e carinho, para cuidar dessas famílias psicologicamente, sendo que nós também estamos sendo abalados psicologicamente, tanto na nossa vida pessoal, quanto na instituição. Então, eu agradeço toda a minha indignação com o governo, com a Prefeitura, por não estar olhando por nós, instituições. Um abraço, desculpa as palavras e um bom dia a todos. Depois da repercussão da fala do presidente da FAP, o secretário de Educação Igor Pinto se manifestou e explicou como funciona essa parceria entre Prefeitura e a FAP. Olá, boa tarde. Vim aqui para explicar para a população de Nova Friburgo sobre uma fala irresponsável do cidadão que responde pela FAP de Nova Friburgo. Ele disse que a Prefeitura não vem fazendo os repasses, mas eu vou explicar de maneira didática como funciona. A Câmara Municipal, ela libera esse valor através de uma lei que autoriza o município a gastar até o limite que ele foi autorizado. No caso da FAP, é R$ 500 mil. Sendo que essa instituição precisa ter como contrapartida, como diz a lei de subvenção, a outra metade. Então, ela teria que ter R$ 500 mil também para arcar com as despesas da instituição. O município só pode fazer esse repasse caso a instituição preste o serviço para a Prefeitura. Isso não é uma doação da Prefeitura para a instituição. Ela presta o serviço. Então, a Secretaria de Educação tem o fiscal e o gestor desses convênios e quando esse serviço é executado, o fiscal e o gestor autorizam esse pagamento e eu, como executor da despesa, aqui na Secretaria de Educação, faço o pagamento. Como as aulas estão suspensas desde o dia 13 de março, não vem sendo praticado nenhum atendimento por essa instituição, então é inviável que eu autorize o pagamento dessa subvenção para essa instituição. É importante lembrar também que ele disse que não recebeu janeiro e fevereiro, sendo que esse cidadão só veio assinar o convênio da instituição, a FAP, na última semana. Então, ele veio assinar em abril como que ele quer receber de janeiro e de fevereiro se ele nem veio assinar a instituição. Então, fica aqui o nosso esclarecimento da Secretaria de Educação. Um forte abraço. Conforme explicado pelo Secretário Municipal de Educação, a FAP, por conta da pandemia, não está prestando serviços à Prefeitura. Por essa razão, não recebe o repasse. A própria instituição deve arcar com o pagamento dos funcionários e das contas necessárias. É isso. Obrigada, Mariana. Esse vídeo do presidente da FAP tem rodado desde o início da semana, mais ou menos pelas redes sociais, e agora a Prefeitura se manifestou. Bom, daqui a pouco a gente fala sobre a liberação do DETRAN e parcelamento de multas em 12 vezes para pagar no cartão de crédito. Saiba mais no próximo bloco. Preço bom só no Varejão da Construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de piso extra da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom! Algo invisível chegou e tirou tudo do lugar. Mas o momento é de ter calma, amor, solidariedade, força e fé. Pois vai passar e vamos estar novamente com aqueles que amamos para beijar, abraçar e viver novas experiências. SAF, seu amigo de todas as horas. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TVZoom. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br A sua notícia na internet. A Projetar Imóveis Planejados está há 7 anos atuando com responsabilidade e respeito junto a nossos amigos clientes. Um laço que aumenta a cada dia. Venha você também fazer parte deste laço de confiança, onde seus sonhos não têm medidas. Projetos personalizados totalmente sob medida, 100% MDF. São mais de 700 cores em laca e uma grande variedade em cores amadeiradas. Agende uma visita sem compromisso pelo telefone 25219943. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de rádio? Então eu tenho duas dicas para você. De 8 às 10 da noite, na Sucesso FM 88,1, Davi da Show. De 10 à meia-noite, na Rádio Nova Friburgo AM, 660 KHz. Também para a Rádio Cabo Frio FM, 89,3. A noite é nossa. Muito obrigado a você que já acompanha o nosso trabalho. E obrigado também aos nossos anunciantes, que tornam possível esse sonho de fazer rádio para quem gosta de rádio. Valeu! Escola Friburgo. Há mais de 20 anos, educando para a vida com princípios cooperativistas. Escola Friburgo. Do maternal ao ensino médio. Uma escola de excelência com ótimos resultados para a sua família. Matrículas abertas. Escola Friburgo. Rua Manuel Lourenço Sobrinho 90. Olaria. Telefone 2521-5411. Visite nossas redes sociais. Escola Friburgo. Educando para a vida. Você conhece a Arabesco? Aquela loja que vende livros, novidades em papelaria, diversos presentes e brinquedos, bem no centro de Nova Friburgo? Pois saiba que a Arabesco é igualzinha a você. Somos filhos de imigrantes, empreendedores, valorizamos a cultura local e trabalhamos com seriedade para entregar qualidade. Acreditamos que existe um enorme poder de transformação nas simples páginas de um livro. A Arabesco é a cara de Nova Friburgo. Chegou em Nova Friburgo um conceito inédito de bairro planejado. São mais de 90 terrenos à venda, numa estrutura completa, a 15 minutos do centro, livre de trânsito, tudo com segurança 24 horas. Invista no futuro de sua família de forma segura, num negócio de crescente valorização e expansão. Mais informações ligue para 2299720288. Acesse colinadocedro.com.br O Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro, conhecido DETRAN, anunciou que dívidas como multas poderão ser parceladas. A medida serve para ajudar a população durante esse período aí de pandemia. Não é isso, Pedro? Fala um pouco para a gente. É isso mesmo, Alice. Bom, esse anúncio foi feito ontem pelo DETRAN e determina que as multas de trânsito poderão ser parceladas em até 12 vezes no cartão de crédito. Outros débitos dos veículos, como seguro obrigatório DPVAT, também poderão ser parcelados. O parcelamento vai ser feito por meio de instituições que deverão se credenciar junto ao DETRAN nos próximos 30 dias. Segundo o presidente do órgão, nesse momento de pandemia, é preciso estar atento às possibilidades para ajudar a população amenizando a situação financeira. Ele também disse que há um momento para as pessoas reorganizarem as suas finanças, Alice. É isso, obrigada, Pedro, por mais informação. Mais uma medida que promete ajudar a população. Bom, mudando de assunto um pouco, tem um restaurante aqui em Nova Friburgo que vem fazendo diversas ações e que estão assistindo a população da cidade muito bem, não é, Bárbara? É isso mesmo, Alice. O Espoleto e o Grupo Trigo distribuíram mais de 2,5 toneladas de massas e molhos para instituição e bairros de maior vulnerabilidade social na cidade. Realmente estão fazendo um trabalho muito bacana. Confira na matéria. Uma instituição que tem feito a diferença na vida dos moradores de Nova Friburgo é o Espoleto. Neste momento de recolhimento de muitas dificuldades para as pessoas carentes e lares de apoio, o Espoleto Nova Friburgo conseguiu arrecadar mais de 2 toneladas de massa e molho para distribuição na cidade. O Grupo Trigo tem doado mais de 20 toneladas para várias instituições e através do CEO da nossa empresa, que é o Tom, dos diretores Viviane, Bruno e Alessandra, nós conseguimos trazer aqui para Friburgo mais de 2,5 toneladas de massa e molho. E no momento como esse que nós estamos atravessando, tão difíceis, que a gente possa levar um pouco de amor, levar um pouco de carinho e de afeto para algumas instituições daqui de Friburgo e algumas comunidades carentes que precisam e necessitam deste apoio neste momento. O Espoleto procura ajudar pessoas durante todo o ano com o projeto Nhoque da Fortuna, que acontece todo dia 29, onde quem compra o nhoque ganha uma nota de 1 dólar e o valor arrecadado é doado para diferentes instituições. Junto ao Grupo Trigo, o Espoleto tem mostrado a importância da solidariedade neste momento. Em tempos difíceis, onde muitos precisam de ajuda, cada atitude conta. Com essa crise, milhares de pessoas ficaram sem ter o que comer. Estender a mão, ajudar o próximo e levar um pouco de afeto mudam o mundo. E neste cenário em que estamos vivendo, significa ter o compromisso de fazer a nossa parte. Nos dedicamos a fazer um esforço muito maior em prol daqueles que precisam. Estamos doando 20 toneladas de alimentos para diversas instituições de caridade. Desta maneira, apoiamos as crianças e adultos em estado de vulnerabilidade social. Você também pode abraçar essa causa. Se você ou sua empresa podem doar, a hora é agora. Entre em contato com as instituições e ajude. Juntos, somos mais fortes para superar essa fase. Mais uma iniciativa solidária que chama a atenção e que é realmente muito importante neste momento. Bom, vamos ver então como fica a previsão do tempo para amanhã aqui na cidade. Sol com muitas nuvens durante o dia, tempo parcialmente nublado, com chuva a qualquer momento. A mínima é de 14 e a máxima de 20 graus. Bom, o Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro também estuda ações nesse momento de pandemia para todos os seus públicos. E quem fala um pouco sobre isso é a Mariana. O Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro estabeleceu seu plano de ação para o combate contra os efeitos do trabalho causados pela pandemia do novo coronavírus. Porém, é fundamental que a realidade vivenciada pelos trabalhadores seja informada o quanto antes para que façam análise e possam integrar seus problemas às ações institucionais prioritárias do MPT. Já o professor Rodrigues, procurador do trabalho, traz detalhes de como passar as informações para o MPT no vídeo que a gente confere agora. É fundamental que o nosso planejamento estratégico contemple a realidade vivenciada pelos trabalhadores e trabalhadoras de sua categoria. Por isso, pedimos que preencha o formulário em nosso site, podendo ser utilizado, inclusive, o link abaixo. Ele é rápido, fácil e seguro e você não precisa sair de casa. É perfeitamente possível construirmos uma interseção entre a sua causa e as nossas prioridades institucionais. Participe! Então é isso. Para quem quiser preencher o formulário e informar o Ministério Público do Trabalho para eles tomarem algumas medidas, é só acessar o site, como falado. No próximo bloco, o governo do Rio lança edital para produções culturais online. Nossa, saia daí! Preço bom só no Varejão da Construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de piso extra da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom! Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Pharma, agora sob nova direção. Tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Pharma, venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Algo invisível chegou e tirou tudo do lugar. Mas o momento é de ter calma, amor, solidariedade, força e fé. Pois vai passar e vamos estar novamente com aqueles que amamos. Para beijar, abraçar e viver novas experiências. SAF, seu amigo de todas as horas. Escola Friburg. Há mais de 20 anos, educando para a vida com princípios cooperativistas. Escola Friburg. Do maternal ao ensino médio. Uma escola de excelência com ótimos resultados para a sua família. Matrículas abertas. Escola Friburg. Rua Manuel Lourenço Sobrinho 90. Olaria. Telefone 2521-5411. Visite nossas redes sociais. Escola Friburg. Educando para a vida. Olha só, sabe onde eu estou? Estou no Bazar da Fissão, né? Você já conhece. Estou aqui nessa sessão que todo mundo fica apaixonado. Até os homens. Por quê? É a sessão de decoração. Quem não quer uma casa cada vez mais harmoniosa, né? É um lugar de paz, não é verdade? Eu adoro, pelo menos eu adoro chegar em casa. E o Bazar da Fissão tem esses produtos. Um mais bonito do que o outro. E também, ó, parcela no cartão. E até quatro vezes sem juros. Mas olha só, você que já está aí vendo já até algumas peças, eu vou falar para você. As peças são limitadas. Tem muita peça que vem única. Então vem para cá, para o Bazar da Fissão. Vem correndo já. Vem, vem, vem. O governo do Rio lançou um programa que visa promover a cultura por meio das redes, devido a toda essa situação do novo coronavírus. Bárbara, fala um pouco para a gente sobre esse projeto. Pois é, Alice. A Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa lançou o edital Cultura Presente nas Redes, que se trata de um apoio do governo para artistas fluminenses que tiveram suas atividades culturais canceladas ou suspensas por conta do novo coronavírus. O valor do edital é de 3,75 milhões de reais que serão distribuídos por 1.500 ações culturais com premiação de 2,5 mil reais por produção. Essas produções serão divididas em quatro eixos. Manifestações artísticas, criação de conteúdos digitais, oficinas culturais à distância, e audiovisuais e serão exibidas, desculpa, em plataformas digitais. As inscrições vão até o dia 25 de abril no site da Secretaria do Estado e Cultura. As informações de documentação e de portfólio você encontra no nosso portal de notícias, tvzum.com.br. É isso, Bárbara. Obrigada pelas informações. E falando em cultura pelas redes, a jornalista Sheila Santiago traz mais dicas culturais para a gente direto da sua rede. Boa noite, Sheila. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu continuo em casa, mas passando aqui para deixar algumas dicas para vocês. Não só dicas, mas para dar algumas notícias nessa área cultural. Olha que bacana, chegou uma mensagem aqui no meu celular da Companhia Arteira. A Companhia Arteira está preparando um novo espetáculo, por um fio, com direção de Márcio Cunha. Um espetáculo que será uma visita poética e teatral à trajetória da Companhia Arteira e sua atuação artística nesses mais de dez anos de atividades. A estreia estava prevista para julho deste ano, mas por conta dessa situação, né? Terá que ser prorrogada. Mas eles se encontram todas as quartas-feiras para preparar o corpo com a Juliana Nogueira. Isso acontece ao vivo por uma plataforma aí pela internet. Estão aproveitando o tempo para estudar cada um na sua casa e toda quarta-feira tem esse ensaio virtual. Muito bacana, Companhia Arteira. Vamos aguardar então, porque com certeza vem coisa boa por aí. Eu gostaria de dar uma dica sobre dança para as crianças, mas que os adultos também podem fazer, tá? No Instagram ou no YouTube você encontra orum.santana Orum, O-R-U-N.santana Ele é um artista, brincador e pesquisador e toda quarta e sexta-feira, às dez horas da manhã, ele dá uma aulinha de dança. É muito bacana. Eu gosto de fazer quando eu tenho um tempinho, certo? Não sei quem está sabendo que as inscrições estão abertas para o Festival de Música Cante São Pedro da Serra. Então este é um convite para os músicos aqui de Nova Friburgo, da região, que conhecem o distrito, que têm alguma relação com o distrito, tá? Todas as informações sobre como participar desse Festival de Música tem no meu site culturainf.com.br Falando em relação com o espaço, eu quero falar da Usina Cultural Energiza, que está com uma ação bacana, que é publicar na página do Facebook vídeos de artistas que têm a relação com o espaço, falando o que estão fazendo durante essa quarentena. Então, se você é artista, tem alguma relação com a Usina Cultural Energiza, mande para eles. Eu vou falar para a gente, porque eu estou envolvida com esta ação. Mande para a gente, então, esse seu vídeo está divulgando o seu trabalho, falando o que você está fazendo. Também lá no Cultura ENF, você encontra o meu telefone e o e-mail para encaminhar esse material, certo? Ó, quem curte a banda Punk Circus, que tem o Dalmo Latine, Ian Meloni, o João Marcos, que são palhaços e músicos, é o seguinte, eles lançaram essa semana a pré-venda de camisetas iradas. Então, é só procurar no Instagram, Facebook. Eles também estão com o blog agora, Punk Circus. Você consegue adquirir essa camiseta. Tá bom? Hoje, no meu podcast de quarentena, lá no YouTube, na Rede com Sheila, eu conversei com Caterine Beltrão, que é escritora e também tem um programa na rede. É bem interessante. Se você, por acaso, perdeu ao vivo qualquer podcast que eu tenha feito, não tem problema. Lá no canal, na Rede com Sheila, o conteúdo fica lá e você pode assistir a hora que você quiser. E podcast também vai para o Spotify, ou seja, você pode só escutar. Tá bom? Só escolher a hora que você quer. Falando sobre canal no YouTube, olha que bacana. Temos agora, lá no YouTube, Belinha e Sua Malinha. E também o Álvaro Ottoni, que está com o canal Trelele Tralala. Então, já fica aí essas dicas. Eu, particularmente, queria dar uma sugestão para vocês, que é o quê? Pega o seu celular ou sua câmera fotográfica e sai pela casa fazendo algumas fotos. Isso pode ser muito interessante. Prestar atenção exatamente para que o seu olhar está te chamando. Ah, pode ser uma coisa do cotidiano corriqueira que a gente não está nem percebendo. E você, de repente, vai interagir tanto com esse universo da fotografia que aí passa o tempo um pouco para distrair a cabeça. Isso quem está levando aí religiosamente essa questão da quarentena ainda. Tá bom? E quem puder dar atenção para os idosos, claro, eu acho que nesse momento, que está sendo muito falado, caramba, vamos dar atenção, ligar, fazer vídeo e tentar movimentar aí essas pessoas que são idosos, mas estão vivos e, às vezes, com mais saúde até do que a gente. Às vezes, só estão sozinhos, precisando, nesse momento, estarem isolados por conta da pandemia. Mas vamos animar, então, tentar colocar um pouquinho de alegria. Então, quem puder contribuir de alguma maneira com o idoso aí da sua família, por favor, tá? Vamos tentar fazer isso. Eu estou tentando também, porque eu tenho uma mãe de 80 e poucos anos e a gente vive inventando alguma moda para poder mexer com essa galerinha que mora no nosso coração, que são os idosos, tá bom? Até semana que vem, então, gente. Bye, bye. Gratidão aí por permanecerem com a gente. Tchau, tchau. Obrigada, Sheila, pelas dicas. O cuidado, como você falou, é realmente muito importante, não só com a gente, mas também com o nosso próximo, nesse momento, né? Evitando aí a proliferação desse vírus. Bom, por hoje a gente encerra o Zoom TV Jornal. Mais informações você confere no nosso aplicativo TV Zoom, também nas nossas redes sociais e no nosso portal tvzoom.com.br. Eu agradeço a companhia de vocês aí de casa, dos meus colegas hoje aqui comigo nessa transmissão. Uma boa noite e a gente volta amanhã. Zoom TV Jornal. Oferecimento, varejão da construção, preço bom, grupo SAF, o seu amigo de todas as horas, e Giga Pharma, sua saúde é o que nos move.